Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Duque, né, ligado? Ele tem as costas de adamante, esse viado. Vamos lá, encher aqui o tiro. Mais um tiro carregado que a gente der nele, já era. Beleza. Eu tô meio puto de não ter acertado o Hadouken, cara. Realmente eu fiquei um pouco puto. Na verdade eu acertei, mas não foi no timing certo. O Hadouken, galera, não é tão fácil de fazer o comando quanto jogando no Street Fighter. Não pega tão bem o comando. Vai ter esses bichos chatos aqui agora. Que é bom a gente com o tiro carregado. Vai ter vários desses. Carregar o tiro aqui. Beleza. Isso é uma da hora se eles dropassem vida, né? Vamos lá, vou dar um tiro carregado aqui só pra ver se eu consigo. Não, não rolou. Não rolou, não rolou. Eu queria se eu conseguir encher o pouca vida. Essa partezinha aqui também é um pouquinho chata. Beleza, é isso que eu queria. Agora a gente vai enfrentar o Storm Eagle. Será que eu consigo soltar o Hadouken nele? Vamos ver agora. Storm Eagle da massa. Acho que dá pra soltar o Hadouken nele fácil. Vamos lá. Hadouken. Pegou. Facilidade. Eu gosto de facilidade na vida, galera. Minha vida já é difícil demais pra não ter que lidar ela com o Hadouken, cara. Do Mega Man. É, meus amigos. Vamos lá. Eu já disse alguma vez pra vocês que eu odeio esse bicho de escudo? Caso eu não tenha dito, gostaria de deixar bem claro agora. Olha que lazarento, cara. Morre, eu viado. Toma. Gostaria muito de expressar isso, meu ódio por ele. Morre, a gente vai ficar fazendo isso aqui até... Oh, merda. Era isso que eu queria. Ah, tá aqui. Olha só que beleza. Beleza. Vidinha cheia, mano. Vidinha cheia. Comprar mais um chefinho aqui. Dependendo... Como eu já disse, né, galera. Dependendo do chefe, a gente não vai conseguir usar o Hadouken. Se for, por exemplo, o Stinger... Ah, não. Puta, subchefe. Merda. Vamos ver. Esse chefe aqui é chato. Eu não sei se o Hadouken aqui pega nele, mano. É, já era. Ah, mano. Tomei um dano bobo ali. Vamos lá. Ele é chato, galera, mas não é difícil esse chefe aqui. Ele não é difícil. Ó, já foi uma parte dele. É chefe de decorar padrão, tá ligado? Tá ligado? Caramba, é chatão, velho. Para, mano. Caralho. Aqui é uma roupa assim, é difícil de acertar ele. Vamos lá. Mais um pouquinho só. Inclusive, galera, esse chefe aqui a gente enfrenta ele de novo. Se não me engano, no Mega Man X5. Ele volta. Mano, não destruiu ainda. Aê, garoto. Boa. Esses espinhos ali, eles não matam, por incrível que pareça. Na hora que eu errei, eu tiro. Pra caralho. Mano, eu só preciso acertar um tiro nele, velho. Aê, garoto. Boa. Tranquilo. Deu um pouquinho de trabalho, mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza. Acho que aqui a gente acaba a fase. Acabou a fase? Vamos lá. Vai mostrar o sovaquinho? Vai. Vamos. Aê, mostrou o sovaquinho. Beleza. Sovaquinho branco. Não gastamos nenhum tanque de energia, então a gente pode seguir. Como eu já disse, o password é inútil. Então vamos já... Pra terceira fase do Sigmano. Vamos ter a terceira fase do Sigmano pra gente deixar a última parte pro final. Caduquinho. Deu ruim. Caraca, velho. Deu muito ruim. Mano, vou destruir logo essa merda, velho. Eu atiro pro lado certo, cara. Isso aqui é da vida, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Que chave vai ser agora? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. É, calculei mal. Vai ter que ir na porrada, mano. E aí, você vai parar com essa porra, hein, não? Da hora que eu usei o golpe dele mesmo contra ele. É, tô vacilando um pouco. Foi. Vacilei um pouco, né? Deve ter soltado o Hadouken. Acertado o Hadouken nele. Mas tranquilo. Eu me confundo um pouco na hora que ele fica batendo nos cantinhos, cara. Beleza. Vamos lá. Vamos em frente. ver se a gente consegue recuperar a vida aí, ou se vai ter que usar o tanque. Acho que dá pra recuperar, mano. Dá pra recuperar a vida aqui. Dá pra gente recuperar a nossa vida aqui. Se a gente conseguir mais uma cápsula dessa aí, a gente recupera. Mais um pouquinho. Morguesos são muito úteis, galera. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro. Ó, vidinha. Ganhei uma vidinha. Agora só porque eu quero entrar no bagulho, não vem. Aê, garoto. Ah, mano. Que mancada. Beleza, foi. 100% de vida. Mas aqui não vai servir de nada, porque agora eu esteem camílion. Esteem camílion a gente não consegue. Vamos lá. Esteem camílion a gente não vai conseguir usar o Hadouken. Eu acho que é relativamente fácil. Mais uma. E foi. Acabou. Eu achei fácil. Chave facinho de matar. Beleza. Já... Vocês estão contando quantos foram aí, porque eu perdi a conta já faz um tempinho já. E, beleza. Vamos carregando o tiro aqui. Vamos usar a arma do... Kaurang aqui, para a gente pegar aquele... Paranauê ali. Será que a gente consegue pegar esse aqui também? Conseguimos. Opa. Beleza. Será que a gente consegue soltar um Hadouken massa aqui? Quem que vai ser agora? É o macacão lá. Dá para soltar o Hadouken. Vamos lá. Tem que acertar, né, mano? Ah, mano. Rápido, rápido, rápido. Ah, não deu. É, não deu. Eu ia ter que estar com 100% das paradas. Não dá. Chatão, né, velho. Eu já matei esse bicho com o Hadouken já, mas hoje não rolou. Aqui, às vezes, antes dele pular, tem algumas vezes que ele vem direto para cima de você. Essa é a hora de soltar o Hadouken. Essa é a hora de soltar um Hadouken, mas beleza. Não rolou dessa vez. Tranquilo. Eu acho que tem que estar com 100% das armas também, mano. Aí complica um pouco a nossa vida. Não tenho certeza, não tenho certeza. Esses bichos aqui nunca dropam a vida, mano. Nunca dropam a vida. Nem perdemos o tempo que eles não dropam. E agora a gente vai refletar lá o da água. Eu deveria ter carregado o tiro. Vamos lá. Como é o que o tiro carregado faz? É, não adianta muito, não. Tentei fazer um esquema aqui. Tentei brincar um pouquinho com ele, mas não rolou. Não é um chefe difícil, mas ele enche o saco, mano. Não é um chefe difícil, galera. Não é. Mas tentei brincar um pouco com a arma, ponto fraco dele. Tentei fazer uma graça de ficar invencível lá. Acabei demorando muito tempo. Tranquilo. Acabei gastando aí um tanque de vida. Não tem problema. Eu realmente perdi a conta de quantos chefes já foram, galera. Perdi a conta. Aqui vai dar para a gente recuperar. Essa partezinha aqui é um pouco chata. Ah, galera. Eu ia tentar pegar aquela vida ali. Aquelas paradas ali, mas deixa quieto. Deixa quieto. Vamos ver. Ah, esse aqui também é tranquilo para matar com o Hadouken. Vamos lá. Vamos usar o tanque aqui. Só para a gente poder usar o Hadouken. Flame Mammoth. Foi. Quase eu não consegui. Quase eu não deu. Quase eu não deu, mas tranquilo. Beleza. Creuza. E a fase não acabou ainda. Já vamos dar de cara com mais uma entradinha aqui. Mais um chefe já. Está sendo rápido isso aqui. Está sendo frenético. Vamos ver qual vai ser o chefe. Ah, esse aqui é muito chato, cara. Esse bicho aqui é muito chato. Olha, pegou ainda, mano. Mais um pouquinho só. Não deu tanto trabalho. Mais um tirinho carregado e já era. Foi. Meu chefinho de medifase aí, cara, bem chato. E aqui a gente acabou. Eu já matei todos os chefes, cara. Já foram todos. Eu não lembro agora. Eu não lembro. Eu realmente não lembro o que rolou. Beleza. Vamos lá. Suva aqui no Mega Man e vamos lá. Eu não fiz a conta de quantos chefes foram. Beleza, temos aí mais um Password. E é isso aí, galera. Com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do nosso detonado de Mega Man. Acabando ele, galera, já vou começar Mega Man X2. A gente está muito perto do final. Beleza, galera? Então já deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Até porque o YouTube entende que você vai receber mais vídeos se você dá o like. Beleza? Então é isso, galera. Fortíssimo abraço. Tudo de bom sempre. para vocês. Falou. Valeu.